Essa cultura do cancelamento aí, cara, às vezes você coloca um tweet lá, um comentário, você nem imagina na cadeia que você tá implicando, às vezes de uma forma muito injusta, né? Tipo, igual a gente tava debatendo agora, cara, implica em muita coisa, meu. E o que aconteceu pra gente é que a gente era citado, porque na página do Flow tinha os patrocinadores, e como a gente faz parte do grupo, a gente foi citado em mais de 24 jornais com essa notícia. Então a gente foi muito associado, né? Foi a nossa imagem, foi associado negativamente ali. Mas a gente sempre acreditou muito no projeto, sempre teve do lado deles, então logo a gente retomou e falou, Igor, vamos lá, vamos em frente, pode usar nossa marca, a gente tá com você, porque é tudo a mesma coisa, né? Sim. E aí foi.